Quando eu olho pras pessoas nas ruas, nas festas, eu vejo um desfile de desejos. Uns com fome de poder, outros de sucesso, muitos com fome de dinheiro e alguns sonhando com amor. Por trás dos disfarces, tirando a maquiagem, a gente descobre o que realmente está em jogo. E o quanto cada um está disposto a apostar para possuir o que quer. Boa sorte. Não se iluda, tudo tem seu preço. Segunda estreia sua nova novela das 11. Verdades Secretas. E aí E aí E aí Obrigado.